Música Tudo bem, estamos de volta com o Estúdio Universo Especial que marca a estreia do programa História. Estamos falando sobre as heranças da Primeira Guerra Mundial, cujo início completa 100 anos agora em 2014. Nossos convidados são o historiador Filipe Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP e o cientista social João Roberto Martins Filho, que é professor da Universidade Federal de São Carlos. Lá ele coordena o arquivo de política militar. Professor, a guerra em si, o senhor falou que ela trouxe avanços tecnológicos para o militarismo, muita pesquisa. A partir disso, desses avanços, o que mudou ali, fora a questão de ter inventado a metralhadora, a estratégia de guerra mudou muito? Quer dizer, como a gente já comentou, a guerra foi caracterizada na frente ocidental por um impasse e uma imensa capacidade de matar e de morrer também. A frente ocidental da guerra vale a pena a gente olhar no mapa. Vamos ver o que é a frente ocidental da guerra. Esse mapa aqui. Vamos lá colocar na tela. Então, está no ar aqui. Então, a frente ocidental era essa frente aqui, a divisão, a divisa aqui entre a Alemanha e França, certo? Onde houve esse impasse. Ela vai do Canal da Mancha até a fronteira com a Suíça. Isso, até aqui embaixo, fronteira com a Suíça, que é onde houve o impasse. Se construíram trincheiras e lá os exércitos estacionaram e ficaram lutando. Então, é uma questão, voltando sempre à questão da capacidade de matar e, portanto, também a capacidade do ser humano aguentar morrer. Por que milhões de pessoas morreram durante quatro anos e não... Não, sim. Bom, do lado da Rússia surgiu a Revolução Russa. Chegou uma hora que eles não aguentaram mais. Mas, em 1917, houve motins e... não houve exatamente, vamos dizer, revoltas, mas uma certa resistência a lutar que preocupou muito os governos. Do lado da Rússia era a frente oriental, é isso? Frente oriental. Mas o estresse provocado pela qual capacidade que um país tem de perder tantos cidadãos numa guerra, afetou todos os países. No caso da Inglaterra, várias vezes a Inglaterra escondeu informações, ela achava que essas informações seriam demais para a população. Derrotas e desastres eram escondidos. Número de mortos. Número de mortos. Número de mortos. Eram todos segredos de guerra. O patriotismo, de certa maneira, pode ser uma explicação para essa capacidade de morrer em nome da pátria e assim por diante. Esse patriotismo, a Inglaterra não era caracterizada por esse tipo de patriotismo. Quem era era a França. Mas a Inglaterra, a primeira vez que houve um sintoma de que poderia haver patriotismo em inglês foi na Guerra da Crimeia, metade do século XIX, quando surgiu um slogan que o povo começou a cantar na rua, isso nunca ninguém tinha visto, e tinha uma palavra chamada jingle. E daí surgiu um sinônimo nacionalismo chamado jingoísmo. Um sinônimo de nacionalismo ou de chauvinismo, que essa palavra era francesa. Bom, evidente que todos os países... E por que a França era mais patriótica? Porque a França tinha tido a Revolução Francesa, portanto o Estado, ele era representante do povo. E da nação, e da mobilização da nação. Mas a verdade é que os países todos entraram com imenso entusiasmo na guerra, as pessoas acorreram aos centros de alistamento para... E depois foi essa tragédia que, uma vez, quer dizer, basicamente a guerra foi uma mortandade sem fim. Porque de avanço mesmo, de conquista de território, não havia praticamente nada. Por causa dessa característica de que a guerra ficou num impasse nesses territórios onde ela se deu. Isso, na frente ocidental. Na frente oriental houve não só o movimento, como uma boa parte da guerra ninguém sabia onde outro exército estava. Eles estavam vagando, procurando onde estava o outro exército. Mas eles nunca se encontraram, o exército russo e o exército... Eles se encontraram, mas... Na narrativa da guerra, existem duas possibilidades. Ou você analisa a guerra como resultado de um plano, ou você analisa a guerra como, fundamentalmente, uma coisa cheia de incertezas. E essa guerra foi isso, a ponto de chegar o momento que eles não sabiam mais por que eles estavam lutando. Houve esse momento. O que eles queriam. Os russos. Não, todos os deligerantes não sabiam, a partir de um certo momento, qual era o objetivo que eles estavam alcançando a médio prazo ou a longo prazo. Então, houve um imenso impacto da guerra no sentido de mostrar a que ponto o homem tinha chegado à capacidade de matar, a que ponto também que o soldado tinha chegado à capacidade de sacrifício pela pátria, mas tudo isso tinha um limite. O limite da Rússia foi... chegou. E a França e a Inglaterra estavam o tempo todo com medo de chegar ao limite que a população... Mas na França e na Inglaterra também houve revolta popular, também houve paralisação, greve. Na Inglaterra, inclusive. Nesse período? Nesse período de guerra. Na Inglaterra, por um motivo mais objetivo, que era uma revolta do... Porque foi instalada uma lei marcial muito rígida quando começou a haver greves. Ah, tá bom. O poder de baganha que eles tinham é enorme, porque eles tinham que fabricar, tirar carvão, por exemplo. Mas a Inglaterra houve uma revolta. A Inglaterra nunca foi um país revolucionário, mas ela teve revolta com relação aos lucros de guerra, que algumas pessoas estavam ficando muito ricas com a guerra. Ah, entendo. E no caso da França, a influência do socialismo, etc. e tal, chegou um momento que a guerra parou por alguns dias. Não foi na Inglaterra que eles conseguiram, assim, habitação popular, investimentos em habitação popular, em férias, em benefícios, vamos dizer, trabalhistas, por conta da guerra? Eu, depois também, o colega com certeza tem o que falar, mas basicamente, você não podia chegar para uma população que tinha morrido aos milhões como se fosse mosca numa guerra e falar, agora volta todo mundo para casa e vocês voltam para o lugar na sociedade onde vocês estavam. Isso não foi possível fazer. Um dos maiores políticos ingleses, que era o Lloyd George, um cara de cabelo e um grande orador, ele, logo depois da guerra, ele defendeu a questão daquilo que ele chamava de House for Heroes, House for Heroes, que era agora as casas, agora você não ia voltar depois de ser um herói de guerra e morar de novo num, vamos dizer, num cortiço. Agora, essa guerra, as pessoas que morreram nessa guerra, ingleses, franceses, alemães, etc., eles eram das classes menos favorecidas ou misturavam? Como é que é isso? Essencialmente, você tinha uma grande proporção de classes menos favorecidas, mas havia também uma elite que participou da guerra, ou seja, pessoas que faziam universidade, que tinham... é muito importante lembrar que a Europa, nesse momento... Porque deve ter dizimado, desculpe interromper, mas deve ter sido... Porque é uma população masculina, em idade de fazer, de produzir intelectualmente, economicamente, etc., que morreu, porque foram 10 milhões de pessoas. Teve uma batalha aqui que morreram 30 mil, num só dia, morreram 30 mil franceses, segundo as coisas que eu li. Quer dizer, isso teve um impacto na história dos países depois, na demografia? Não há dúvida. E, assim, a partir do momento em que a guerra continua, ou seja, um ano, dois anos, você é obrigado a trazer mais gente para o campo de batalha. Isso, mais gente, ou mais nova ou mais velha, está certo? Mas aí, basicamente, homens. As mulheres ficavam nas cidades. E isso mudou a face da sociedade da época, porque a mulher era um momento que a mulher não tinha... não exercia um papel. Evidentemente, ou seja, a mulher é obrigada a assumir posições no lado público que eram eminentemente masculinas, vistas como eminentemente masculinas. Por exemplo, o trabalho em fábrica. Você tinha muitas mulheres que trabalhavam em fábricas antes da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, indústria têxtil, né? Crianças. Mas, por exemplo, metalurgia, petroquímica, indústria bélica, setores mais pesados, né? Comumente relacionados a uma ideia de força física, necessidade de uma força física, era praticamente masculino. E as mulheres começam a ocupar vários postos de trabalho nesse sentido. Isso rompe barreiras que vai se manter depois. Não há dúvida, não há dúvida. Da força e legitimidade a movimentos feministas que já existiam antes, mas que ganham muita força no contexto pós-guerra. O que a Mônica está querendo falar era de taxa de natalidade. Também disso, né? Quer dizer, porque imagino que houvesse falta de homens. De casais, de homens, né? Sim, ou se você observa a taxa de natalidade nos países pós... Que devia ter muito mais mulheres do que homens depois da guerra. Como é que você ia falar, por exemplo, para as mulheres inglesas que elas não podiam votar depois da contribuição delas para a vitória, inclusive como enfermeiras? Um jeito gráfico de a gente ver isso é a quantidade de cemitérios de guerra que existe até hoje. A Inglaterra tem um departamento dos cemitérios, jardins, etc., que ela mantém no mundo inteiro. Onde morreu algum inglês e ali foi enterrado, eles mantêm uma pessoa que guarda aquilo e a família e dão condições, inclusive, para a família ter escola dentro de casa, etc. Mas existe em cada lugar que a Inglaterra perdeu os soldados, existe um cemitério. Na Palestina existe um cemitério, em cima de Jerusalém, no bairro alto lá. E essa questão dos memoriais de guerra, eu uma vez fui para a Nova Zelândia e nós fomos fazer uma viagem para o norte da Nova Zelândia, para uma cidade que já tinha sido uma vila, uma aldeia, mas ela não era nada hoje. Tinha um hotelzinho lá e tinha cinco casas. Mas na praça da cidade tinha o memorial da Primeira Guerra Mundial. Todos os países... Bom, até hoje, em novembro, os ingleses passam a semana, isso é uma coisa da atualidade, com a florzinha vermelha aqui, que está relacionada com a Primeira Guerra, não com a Segunda, como muitas vezes a gente pensa. Que foi o dia que na França chama Dia do Amistício e na Inglaterra chama Dia da Memória. E são momentos, todas as pessoas de todos os países da comunidade britânica vêm para Londres e é feito uma grande cerimônia. Mas esses memoriais de guerra, eles são, hoje em dia, dá até uma certa agonia para um país como o nosso, que nunca passou por guerras desse quilate, pensar que na Inglaterra tem até memorial aos animais que lutaram na guerra. É, de fato. Os cavalos, os cães. Então é um passado muito pesado, né? A gente não tem um passado tão pesado assim. A gente não tem essa... Embora a gente tenha outras coisas, mas esse sofrimento todo de pessoas, que você sempre tem um pai, um avô, um bisavô que lutou numa guerra. Bom, eu acho que tinha que passar. Eu só queria dizer que o tanque apareceu na Primeira Guerra Mundial e a atividade de bombardear por aviões também é uma coisa da Primeira Guerra. Mas sem grande impacto. Quer dizer, na partida da Segunda Guerra, a Segunda Guerra tem essa diferença. Tanque, que acaba com a trincheira. Não adianta mais ficar na trincheira porque o tanque passa por cima. Mas foi a forma que eles conseguiram usar para sair da trincheira e chegar diante do inimigo. Mas na Primeira Guerra não deu tempo. Não deu tempo de fazer. Depois houve um grande debate para saber se o tanque era uma arma... Os alemães é que acharam que era. Outra coisa, a aviação não teve um centésimo da importância que teve na Segunda Guerra. Basicamente é isso. Porque porta-aviões é a mesma coisa que a aviação. Mas e o submarino? O submarino teve um papel fundamental. Ele evitou a guerra marítima, talvez por conta do submarino, da existência do submarino. Não foi isso? É, o submarino teve um papel fundamental de fazer baixas na marinha mercante dos países, o que levou o Brasil e depois os Estados Unidos a entrar na guerra. Porque quem abastecia a Europa era penalizado pelos submarinos alemães. É isso? Exatamente. Então, nesse ponto, acho que os submarinos tiveram... O que foi o diferencial foi mesmo o porta-aviões e o tanque de guerra. Os paraquedistas e assim por diante. E no fim a guerra acabou rapidamente, não foi? Foi um... A Alemanha teve um grande avanço em determinado momento, no final, acho que de 1917, com o início de 1918 e aí naquele verão de 1918 é que a guerra acabou em um verão. É isso? Talvez a gente pudesse mencionar que em 1917 a Rússia sai da guerra. Que importância teve isso? Uma importância enorme. E os Estados Unidos entram. Exatamente. Os Estados Unidos entram, a maior potência industrial do planeta. Os Estados Unidos já eram uma grande potência industrial, então a entrada dos Estados Unidos representa uma perda enorme para os impérios centrais, Alemanha e Austro-Hungria. É importante destacar que em 1918 a situação dos chamados frontes domésticos, ou seja, a força da sociedade em continuar empurrando o país para a guerra, estava muito complicada em vários dos países beligerantes. Mas, sobretudo, Alemanha, Austro-Hungria, Rússia, a Revolução Rússia é o maior exemplo disso, porque Alemanha e Austro-Hungria tiveram que lutar em duas frentes durante quatro anos, quatro anos e meio. Então, o esforço de guerra do ponto de vista número de mortos, a Alemanha, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, em mortos militares, perdeu mais gente do que a Rússia. Então, o esforço alemão-austro-húngaro para segurar essa guerra em duas frentes, evidentemente, chegou a um ponto em que o fronte doméstico, em termos de trabalhadores apoiando o conflito, a sociedade civil como um todo, se desintegrou completamente. Mas, então, quando a Rússia sai da guerra, diminui a pressão sobre a... Mas aumenta enormemente a pressão do outro lado com a participação norte-americana. E aí, ao mesmo tempo, Império Turco Otomano desintegrando-se, lembrando que o Império Turco fazia parte dos chamados Impérios Centrais, Austro-Hungria, a mesma coisa, a Alemanha não tinha a mínima condição de continuar sozinha. Agora, a Rússia, então, o bolchevique, entregou muita coisa. A paz não foi favorável à Rússia. Eu acho que... Me parece que eles queriam sair muito rapidamente da guerra, porque isso que você está falando do fronte interno estava muito difícil. E eles entregaram um quarto do território europeu da Rússia, não é isso? Eles entregaram uma extensão enorme de território, Polônia, Ucrânia, estados bálticos, tudo para a Alemanha, um tratado que foi assinado no início de 1918, de Brecht-Litovski. Mas isso não era suficiente para a Alemanha conseguir sozinha segurar um fronte em que entravam os Estados Unidos, a maior potência industrial do planeta, e que despejava centenas e milhares de novos soldados no fronte ocidental. E esses países todos que a Rússia entregou, depois, ficaram independentes, né? Exatamente. Bom, aí a guerra acaba com a... Quer dizer, a Alemanha não suporta a pressão dos aliados e levanta uma bandeira branca. Exatamente. O Império Turco se rende, a Austro-Hungria se rende, né? E aí, por fim, a Alemanha assina um armistício no final de novembro de 1918. E aí você tem o início dos preparativos do que seria o Congresso de Paris para a assinatura dos diversos tratados de paz com os países dos antigos impérios centrais. Que foi a Conferência de Paz de Paris que demorou seis anos, não é isso? E onde os... seis meses, desculpa. Exatamente. E onde os astros principais, aparentemente, foram David Lloyd George, da Inglaterra, George Clemenceau, da França. E o presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos. E o presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos. Ele era considerado o quarto. Você falou os três, né? Quando os ingleses têm uma capacidade de brincar, dizem até que uma forma que você tem de escapar das coisas é... E quando o Lloyd George voltou, eles perguntaram qual foi o resultado do Congresso. Ele respondeu assim, foi... Como você foi? Ele falou, fui bem, considerando que eu estava ao lado de Napoleão e de Jesus Cristo. Porque o Harold Wilson era o cara da paz. É, então, o Woodrow Wilson, ele que introduziu a ideia da autodeterminação dos povos, batalhou pela Liga das Nações, que no fim dos Estados Unidos nunca aprovaram, não é isso? Exatamente. Agora, aquela questão da comparação das duas guerras é muito fácil, quer dizer, qual é a imagem que você tem da Segunda Guerra Mundial? Cidades destruídas. Qual é a imagem que você tem na Primeira Guerra Mundial? As trincheiras. Então, a guerra não chegou às cidades. E na Segunda Guerra, a guerra chegou às cidades. Depois, finalmente, a bomba toda. Quer dizer, mas na verdade, no território da Bélgica, o território da Bélgica foi muito A Bélgica estava no caminho. Em parte da França, vamos dizer assim, o interior da França ali, aquela... Mas nas capitais não foram bombardeadas. A Austro-Hungria, uma parte da atual Polônia, Tchecoslováquia, Antiga... A Sérvia ficou completamente destruída. Os dois frontes, o ocidental e o oriental. É, agora, como é que com o final da guerra, em novembro de 18, e depois com a Conferência de Paz, o que virou o mundo? Eu acho que a gente tinha que, mais uma vez, mostrar o nosso mapa. Mostrar o nosso mapa. Vamos lá, vamos para o mapa aqui. Uma vez que a gente consegue virar o mapa aqui, porque eu tenho aqui um mapa do período da guerra, que é esse que está ali atrás. Esse é o antes da guerra, não é? Ah, não vira. Então, eu vou colocar aqui... Aí, virou agora. É isso. Isso que virou a... Esta parte do planeta aqui virou isso aqui. Onde havia, então, a Austro-Hungria, virou um monte de coisinhas aqui. A Rússia abriu a mão da Polônia, como você estava falando, Lituânia, Letônia, Estônia, isso tudo... E Finlândia também? Exatamente. Não, mas a Polônia foi o resultado, o ressurgimento da Polônia, porque a Polônia desapareceu no meio do século, no final do século XIX, não é isso? Ela existia, desapareceu... No final de 18, na verdade. Desculpe, no final de 18. E aí, ela volta a existir depois da Primeira Guerra Mundial. Depois do Tratado de Versalhes, que, na verdade, o Tratado de Versalhes, ele não impôs esses países, mas ele foi... O Tratado de Versalhes, ele se referiu única e exclusivamente à Alemanha, ou seja, a Austro-Hungria, a Conferência de Paz, trata dos territórios e dos novos limites de todos esses países. Exatamente. A Áustria vai assinar um tratado em separado, a Hungria vai assinar um tratado em separado, a Turquia vai assinar um tratado em separado, que depois vai ser jogado no lixo para um novo tratado, devido a uma revolta que acontece na Turquia, e no caso de Versalhes, é o específico para a Alemanha. O que é interessante mostrar aqui novamente, esse mapa, é para ver como o mundo ficou Não, então, mas a Polônia reaparece. Então, a Polônia não existia no mapa anterior. Se a gente voltar para o mapa anterior, vai ver que não tinha. Não tinha aqui, olha. Não tinha a Polônia. Exatamente. Não tinha a Polônia, fazia parte do... Tinha a Rússia, estava uma parte grande, estava a Rússia, outra parte estava na Alemanha, outra parte estava no Império Austro-Hungo. Exato, eu volto aqui para o mapa, olha ali, aí surge Tchecoslováquia, Áustria e Hungria se separam, e Iugoslávia, que é aqueles estados, a Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia, tudo virá a Iugoslávia. Bulgária surge aqui, enfim, muda bem o mapa. A Turquia fica pequenininha diante daquele enorme Império Otomano que se via... A Romênia espante-se, a Grécia espante-se, né? E a gente tem heranças disso... E a Finlândia aparece, que não é pouco. A Finlândia não é pouco, não é enorme. A Finlândia é um país bem novo. E a gente traz heranças disso aqui, dessa... Essa já política mudou, está certo? Evidentemente. Agora, com equilíbrio, isso ficou equilibrado? O que é equilibrado? Desculpa perguntar. Não, houve tentativas novamente de unir, desunir, quer dizer, isso aqui foi isso que levou a Segunda Guerra, a Alemanha tentar esse expansionismo, a ascensão do Hitler, o nacionalismo exacerbado da Alemanha. Não, mas isso é depois. A gente herdou esse mapa aí. É isso. Está certo? Na Europa e herdamos também um mapa modificado no Oriente Médio pelo fato do Império Otomano ter desaparecido. A gente pode ver aqui também. Só para dar uma ilustrada aqui, esse é o antigo Império Otomano, Arábia, Egito, e a gente vira ele aqui, surgem vários pequenos países. Quer dizer, esses países, Iraque, Líbano, Síria, Palestina, tudo isso são criações da Conferência do Parísmo. Jordânia, que não está ali naquele mapa. Exatamente. Da Conferência do Parísmo. E que ainda, no caso, por exemplo, do Iraque, da Síria, da Palestina, do Líbano, eles não eram ainda plenamente independentes. Ou seja, eles viram protetorados da Liga das Nações, sob comando, no caso do Iraque, por exemplo, da Inglaterra, da Palestina, da Inglaterra, e Síria e Líbano, no caso, da França. A Turquia vira um país independente, o que vai ser Arábia também um país independente, aqueles pequenos protetorados ali com fortíssima influência inglesa. Então, há uma modificação no mapa, mas, ao mesmo tempo, a participação de potências europeias, particularmente França e Grã-Bretanha, ainda é muito forte na região. Bom, e esse mapa, esse novo mapa do mundo, ele causou a Segunda Guerra Mundial? Bom, primeiro, tem uma diferença entre falar quais foram as consequências do Tratado de Versalhes e quais foram as consequências da Primeira Guerra Mundial. Porque o surgimento da União Soviética não foi uma consequência do Tratado de Versalhes. E foi da Primeira Guerra... E nem da Conferência de Paris, nem das seis meses ali. Então, quer dizer, o Hobsbawm coloca a Revolução Russa, que foi uma consequência da guerra como início do século XX. E quando nós chegamos no final do século XX, que é o fim da Guerra Fria, 1989, queda do muro de Berlim, aí nós temos o reaparecimento de todos esses países que tinham sido criados artificialmente. Bom, basicamente, o que acontece? Os Estados Unidos acende à grande potência mundial e a Inglaterra começa um processo de decadência muito acentuado. E nós temos o surgimento de um país socialista. Então, essas duas coisas foram o que determinaram basicamente o que foi o século XX. A não ser que a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Aí o mundo seria diferente. Mas repetiu-se na Primeira Guerra a derrota da Primeira Guerra da Alemanha e o mundo poderia ter sido um mundo nazificado, mas não foi. Foi um mundo onde depois se polarizou, de um lado os Estados Unidos e de outro lado a União Soviética. Mas a Primeira Guerra é que criou o poder dos Estados Unidos e um país soviético. E essa polarização entre comunismo e capitalismo. Exatamente. E numa escala menor, e o poder do Japão também. Ah, é verdade. O Japão surge com uma potência na Primeira Guerra. Surge com uma potência asiática. É importante. Porque o Japão, nessa Primeira Guerra, ele está do lado dos aliados, que ele vai depois ficar contra os aliados na Segunda Guerra. E lá no Oriente Médio, professor? Aí, tanto nos Balcãs quanto no Oriente Médio, os problemas todos que nós vivemos hoje, em 2014, foram criados lá. Pois é. Por quê? No Oriente Médio, por causa dessa divisão, esse, por exemplo, o surgimento do Iraque, que é um país que não existia, está certo? E o que mais? Quer dizer, por que é que os problemas que nós temos hoje no Oriente Médio começaram lá? Não dá para dizer que todos os problemas que nós temos hoje começam no contexto do pós-Primeira Guerra. Mas, evidentemente, esse domínio imperialista britânico-francês que eu citava anteriormente, e que já estava no Império Turco-Otomano, na verdade, em alguns aspectos, além da própria Alemanha, que tinha uma participação importante, isso acaba gerando problemas no sentido de que esses países não conseguem uma autodeterminação plena, gera um contexto de conflitos. Por exemplo, a grande migração judaica que acontece no contexto entre guerras, acontece quando a Inglaterra era responsável pela Palestina, e aí vai permitir uma grande migração que no contexto pós-segunda guerra vai gerar a questão Israel-Palestina, que hoje está literalmente engalfando o Oriente Médio. Então, se não todos os problemas, mas certamente grande parte deles. E nos Bálcans? Não só, mas exatamente, nos Bálcans. Nos Bálcans, então. Surgiu o processo chamado de Balcanização, que é o surgimento de países mais ou menos artificiais, que depois, no contexto da Segunda Guerra, boa parte desses países, depois da Segunda Guerra, passa para o campo de influência soviética. E aí faz ali a chamada Cortina de Ferro, o que era a Cortina de Ferro, que a partir de 1989, então, voltam a esse país. Que países são esses, professor? Eslovênia, não é isso? Os países, bom, para começar, a Iugoslávia. É, nós estamos com outro mapa. Para começar a Iugoslávia. Pronto, aqui. É, você pode... Iugoslávia, Bulgária, a própria Hungria, Polônia, os países bálticos. Filândia. No caso dos Bálcans, a Iugoslávia, que nasce com uma grande Sérvia, acho que é um ator muito importante no pós-Primera Guerra Mundial. E o fim, eu acho que é uma coisa que é fundamental ressaltar, o fim da estabilidade mínima, pelo menos, que o Império Austrúngro garantia ali no centro europeu. Porque agora o que você vai ter? Uma Alemanha enfraquecida, uma Rússia também enfraquecida, e uma França e uma Grã-Bretanha, sobretudo a França, sem a segurança suficiente de que aquele antepeso que ela obteve na Primeira Guerra com a Rússia, agora ela não vai poder obter mais, porque essa Rússia é muito menor, há um amontoado de novos estados na Europa do Leste e uma Rússia muito mais enfraquecida. Para além da questão ideológica. É isso que você está falando agora. Para além da questão ideológica de você ter um Estado comunista surgindo. Agora, nesse cenário logo imediato do final da Segunda Guerra, do final da Primeira Guerra, surgiram muito, o nacionalismo foi uma força importante ali, inclusive durante a conferência, esses seis meses da conferência de Paris. E isso a gente não está vendo de novo? Quer dizer, não tem uma... Quer dizer, os curdos, por exemplo, os curdos, os curdos que faziam parte, que era um país que fazia parte do Iraque, que é ter um país curdo. Enfim, a Sérvia... A gente viu a Bósnia, a guerra da Bósnia, não foi isso? A Islovenia, a Macedônia, Montenegro, tudo isso... Desmonte da Inoslávia. Então, mas isso não faz 2014 ficar parecido com 1914? Mas talvez porque, quando você tem grandes potências que decidem como o mapa do mundo deve ser traçado, e depois essas potências elas garantem, depois da Segunda Guerra, cada um a sua área de influência, quando a União Soviética desaparece, é a volta do recalcado. Quer dizer, a Iugoslávia, hoje em dia nós não conseguimos imaginar uma Iugoslávia. Quando eu era jovem, eu só podia imaginar que a Iugoslávia era a coisa mais natural do mundo, e hoje em dia você vê que não foi impossível quantos países existem na Iugoslávia e até é natural você achar que eles tinham que brigar entre si. Quando não era, não era assim. E a mesma coisa aconteceu nos países que pertenceram à União Soviética. E a mesma coisa aconteceu no Oriente Médio. Quer dizer, todos esses países são mais ou menos artificiais, Arábia Saudita e assim por diante, não é? Não existiam. No Iba, no Síria. E agora você tem uma espécie de uma volta dos problemas que tinham sido sufocados, mas não resolvidos. E essa é a herança que nos restou dessa guerra. Muito bem. Nosso tempo acabou. Acho que daria para falar aqui, se a gente começasse a falar aqui sobre se a Alemanha recebeu o castigo certo ou errado, foi merecido ou não nessa guerra, também daria para fazer um outro programa inteiro e daria para fazer também programas sobre tudo, estratégia militar, enfim. A guerra é um mundo onde se pode fazer muita história. Obrigado pela presença de vocês aqui, professor. Eu que agradeço. E aqui, então, a gente termina esse programa, que é o início de uma série de programas a tratar sobre história, que será apresentado pela Mônica Teixeira todas as segundas-feiras. Obrigado por acompanhar esse programa especial aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, aqui na Universo TV, a TV para quem quer saber mais e aprender sempre. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri